Eu quero um equipamento novo, mas eu não tenho dinheiro Mas mesmo sem ter o dinheiro, eu continuo pesquisando Como se pesquisasse fosse fazer eu ter dinheiro Por que eu sou assim? Não sei Bora começar E aí gente, beleza? Como é que vocês estão? Eu tô bão, mas olha a minha camiseta aqui da Fujifilm, que bonitinha Quem tá fazendo essas camisetas pra mim aqui É a Raíssa, hein? Vou deixar o contato dela aí Pede as camisetas pra ela lá O que você quiser, o que você quiser colocar, ela coloca Esse daqui é um material diferente, descolado aqui Eu dava bão, muito bão Então galera, vamos falar hoje sobre este equipamento aqui Que é um adaptador pra Canon R, R6, RP, R5 Que já tem filtro ND embutido Então sem delongas, vamos fazer o unboxing Então vamos começar a fazer o unboxing dele aqui Desse adaptador para Canon R, RP, R5 e R6 Os manualzinhos, que é manual, não precisa de manual não, mano Pô, que isso Olha ele aqui, bonitão Vamos tirar essa tampinha aqui, mano Olha Olha que bonitão Ó Máximo Médio Médio E mínimo Ó, já gostei da qualidade do corpo dele aqui, hein? Vamos só tirar o outro ali, peraí Esse daqui é o Clear Clear Filter Bom, aqui é bonito, é bonito, né? Vamos ver aqui, ó Tirar, aperta aqui, ó Tá aqui, vamos ver o sisteminha dele Olha aí, ó O sisteminha Simples, né? Rotativa aí, ó Bonitão Ó, fazendo uma análise rápida aqui em termos de acabamento e do corpo Eu achei muito bom, viu? Os materiais aqui são bem legais, cara Ó, tem a borrachinha aqui, ó Eu mesmo não gostei dessa borrachinha vermelha Acho que podia ser preta, né? Mas aí é uma questão de gosto Mas tem aquela borrachinha pra não entrar poeira E umidade também, né? Interessante isso daqui, hein? Eu tenho dois aqui pra mostrar Só pra gente fazer uma comparação Aqui que é aquele da Viltrox e o da Canon Viltrox Ó Comparando com ele aqui Eu percebo que o da Viltrox É... Não tem a mesma qualidade, não Ele é muito mais próximo de acabamento E dos materiais aplicados aqui Com o da Canon Do que com esse da Viltrox Né, ó Vocês lembram aqui que eu já falei sobre esse da Viltrox aqui, ó Como aqui essa parte é um material mais poroso Aqui também, né? O da Canon já é um metal um pouco melhor E um plástico melhor também Ó Também tem a borrachinha E esse daqui segue o mesmo padrão do da Canon Gostei disso Vamos fazer o teste do corpo? Teste do corpo aqui, ó Vamos encaixar Na minha R6 Vermelhinho com vermelhinho Ó, muito bom Não teve nenhum tipo de balanço Bem próximo do da Canon mesmo Vocês lembram aqui que o Viltrox tinha um jogo, ó Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Ó Tá vendo? Ó o da Canon Zero jogo E esse da Make também Muito bom Agora vamos ver Agora vamos testar no encaixe da lente Vamos ver se tem um joguinho no encaixe da lente Vamos ver aqui, ó Um leve joguinho no encaixe da lente Só comparando aqui com o da Viltrox, né A gente teve É, o da Viltrox tem bem mais, cara Bem mais esse jogo Agora vamos ver com o Canon É, também tem um leve joguinho aqui É, tá muito mais próximo pro da Canon do que o da Viltrox O da Viltrox realmente é o que tem menos qualidade desses três aqui Assim, não que esse jogo influencie alguma coisa na hora de você fazer a foto Mas é só pra gente ter como curiosidade, né Esse jogo que eu mostrei pra vocês Eu não sei se isso a longo prazo influencia Pode desgastar a baioneta Pode desgastar o mount Eu não sei Isso é só a longo prazo Daqui a alguns anos eu falo isso pra vocês E uma outra coisa é que esse Filtro ND aqui, ó Vai de 3 até 500 Ah, então é uma gama bem interessante, ó 3 no mínimo e 500 no máximo Você nem vê mais nada lá atrás, ó E uma coisa que eu acho interessante desse equipamento Por isso que eu queria testar É o fato de que, meu Todas as suas lentes passam a ter Filtro ND Pronto, agora eu tô com 85mm 1.2 Com Filtro ND de 3 até 500 Sem precisar ficar comprando um monte de filtro aqui pra frente Ou um outro variável aqui Ou ter cada um pra uma lente específica Ou comprar um grandão e ficar investindo em anel redutor Pra ficar colocando nas outras lentes É só disso daqui Você só vai precisar desse daqui e já era, né Girou aqui, você tem seu Filtro ND Tirou aqui, não quer mais Coloca o Clear E acabou Ele serve só como um adaptador de Mount EF pra RF Perfeito Inclusive, coloca essa lente Vintage aqui, ó Uma 28mm da Vivitar Cadê? Pronto, agora 28mm da Vivitar Tá com Filtro ND Muito legal isso Agora vamos pro teste Vamos pro teste de foco Vamos ver se ele transmite tudo bonitinho Se ele perde no foco Vocês lembram que nesse teste que eu fiz aqui, ó Tu viu o Trox e o Canon O do Canon foi ligeiramente mais rápido Então pra esse comparativo eu vou usar a 85mm Que é uma lente que tem um foco bem longo E ela não é um foco muito rápido Então dá pra gente perceber Vamos começar com o da Make Depois eu coloco os outros aí na sequência pra gente ver E esse adaptador com esse Filtro ND Ajuda muito pra quem vai gravar Fazer filmes Fazer takes Esse tipo de coisa Porque você não precisa ficar alterando o diafragma Porque quando você altera o seu diafragma Você tá mudando literalmente a linguagem, né Vai mexendo na profundidade de campo Esse tipo de coisa Aqui não, você só vai alterando aqui o Filtro ND Deixando mais claro, mais escuro De acordo com a cena que você for fazendo, né Eu fiz alguns takes aí Só pra ilustrar pra vocês aí Como esse tipo de equipamento pode ser usado Qualidade de imagem Vamos falar sobre a qualidade de imagem Eu vou passar pra vocês algumas fotos que eu fiz aqui no meu bairro mesmo Fui dar um rolezinho aqui, ó Debaixo de sol Pra gente fazer esses testes aqui Eu não acabei fazendo longa exposição Mas quem sabe no próximo vídeo eu trago longa exposição aí Vamos começar com o filtro ND Em termos de resolução e nitidez Os testes que eu fiz não mudou em nada Com ou sem o filtro manteve igual Então isso é um ponto muito positivo Que pelo menos nessa parte de resolução e nitidez Ele não influencia Vinheta, meus amigos Vinheta também não Eu testei com a 2470 Que você tá ligado que eu não calente Que eu tenho agora Não tive problema nenhum com vinheta também Agora, nas cores De fato, quando você coloca o filtro ND Você tem uma alteração de cor Puxa mais pro quente Não que isso seja um problema Porque você facilmente corrige Mas acontece, tá bom? Puxa mais pro quentezinho Quentezinho, amarelinho Amarelinho, gostosinho Amarelinho Já falando do filtro clear Não senti diferença nenhuma Na hora que eu tirei e coloquei Ficou tudo igual Realmente muito bom Inclusive, isso daqui era uma coisa Que eu tava na dúvida Falei, pô, por que que eles colocaram Um filtro clear? Você não consegue ver direito Deixa eu ver se consigo pegar um reflexo aí Mas, ó, agora você percebe Que tem um vidro aí, né? Ó, 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 ó Olhando assim você nem percebe Que tem nada Eu fiquei pensando Pô, mas por que que eles colocaram Um vidro aí? Não deixaram livre? Achei que fosse perder um pouquinho De qualidade de imagem Fosse dar algum flare Alguma coisa Mas não deu nada E eu fiquei contente com isso Então vamos para o meu veredicto Sobre este equipamento Da Make Make Olha, por 149 dólares E não influenciando na nitidez E nem na resolução E com uma construção tão boa Eu confesso para você Que eu fiquei surpreendido Confesso Porque se a gente for olhar o da Canon A Canon, obviamente a Canon tem um desse O da Canon é 400 dólares E não vem com clear filter Você tem que comprar a parte Eu vou colocar o valor aí para você ver Mas se eu não me engano Só o clear filter da Canon Já quase que compra esse kit inteiro Aqui vem esse combinho ND e o clear filter Duas coisas que eu tenho que falar Contra esse filtro da Make Primeiro esse lance de amarelar um pouquinho Não chega a atrapalhar Mas acontece Então eu tenho que falar sobre isso E essa rodinha aqui Essa rodinha aqui Onde você mexe propriamente no filter Eu achei que eles poderiam ter cliques Para você saber exatamente o ND que você está usando Poderia ter uns cliques e não ser direto assim Então fica meio aqui Fica meio intuitivo Você vai indo Até o ponto que você quer Se tivesse cliques Eu acho que seria um pouquinho mais interessante Acho Então é isso gente Não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele joinha E ó Levanta a mãozinha aqui ó E vem aqui ó Fui!